Caio Mix Caio Mix No meio dessa grade, me bate pra uma saudade Escrevo essa carta falando da liberdade Saudade da minha mãe, no meio dessa grade Agora eu te digo como foi a liberdade Mãe, a minha vida mudou foi tão de repente Mas quando olhei pro céu, pensei eu não quero um crente Peguei duas madeiras e fiz alguma cruz Mas foi dia seguinte que eu perguntei para Jesus Jesus, a luz acendeu, quem vai me ajudar? Meu filho, olha pro céu, que eu vou te levantar Então olha pra esse céu, então olha pra essa lua Então veja essa estrela, onde ia aparecer essa cruz Já faz um tempo que eu não chego o futebol Já faz um tempo que eu não vejo a luz do sol Já faz um tempo que eu não vejo minha família Meu coração cheio de ar, minha alma tão vazia Eu tive um sonho assim, eu tive um sonho assim Tava em cima do palco, cantando como MC Olhei pra cima e pra baixo, que Deus já tinha me salvado Olhei pra frente, Jesus já tinha me perdoado Então olha pra esse céu, então vejo anjos chorando Então olha pra mim e me veja cantando Deitado no travesseiro, eu faço essa oração Pedindo muito pra Deus tocar no meu coração Faz nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome Feia feia nosso reino, seja feia nossa vontade Assim na terra, como o céu Agora vem comigo assim, homem O céu está azul, eu me lembrei de Jesus Aquele que se entregou foi no meio de uma cruz Passava um pobre pecador, que sou eu E hoje eu tô seguindo meus caminhos de Deus O céu está azul, eu me lembrei de Jesus Aquele que se entregou foi no meio de uma cruz Passava um pobre pecador, que sou eu E hoje eu tô seguindo meus caminhos de Deus Eu conheci o neguinho Cheio de esperança no futuro, mate Sem brande chupa, eu conheci o neguinho Cansado de sofrer, calado atrás de um aliado Eu conheci o neguinho Tá quebrado de pé de barro, coração de ouro forjado Pelo prejuízo, pelo prejuízo E eu sei que sou falho, mas pai obrigado por sempre me fortificar E eu sei que sou fraco, mas pai obrigado por sempre me fortificar E eu sei que a morte que conta com a sorte Com nós é na fé que andar E eu sei que eu não paro e que a palavra é forte Que minha vitória vai chegar Irmão, hoje arrepiou te ver mandar o refrão Eu vi anjos do lado te mandar visão Eu vi profetizar de sua vitória, irmão Irmão, irmão Não importa onde for, Deus tá na contenção Ele que é o Criador, então fica firmão Ele que me mandou pra te passar lição Irmão, irmão Hoje arrepiou te ver mandar o refrão Eu vi anjos do lado te mandar visão Eu vi profetizar de sua vitória, irmão Irmão, irmão Não importa onde for, Deus tá na contenção Ele que é o Criador, então fica firmão Ele que me mandou pra te passar lição Irmão, irmão Agora Deus também entende que o papo foi dado Agora chora e se arrepende lembrar do passado De quando eu andava perto com o posto furado Eu era o menor, além não tinha nenhum trocado Deu os capacitos escolhidos e eu fui iluminado Me esquivei dos inimigos quando fui invejado Eu tô distante do perigo e dos amigos falsos Que tal é vendo minha vitória de cima do palco Dobro o joelho em oração, protejo a mãezinha Escudo de proteção pra minha família A minha fé é minha canção Jesus é o meu guia distante das falsidades da patifaria Dobro o joelho em oração, protejo a mãezinha Escudo de proteção pra minha família A minha fé vem da canção Jesus é o meu guia distante das falsidades da patifaria Vejo o espaço e alcançar um brilho forte Pega a bênção de um vencedor Nós tá na luta e não podemos mais parar Com a grana de vitória Eu vou buscar, eu vou Dobro o joelho, falei com Deus Só peço, Pai, curti dos meus Porque eu vou parar de sofrer Mas já está te cibida E ela já quer saber Corra pra nem ligar Botei no meu pé no chão Peço, Pai, só me perdoa Só segura a minha mão Me livre do mal da vida louca Mandei no meu pé no chão Peço, Pai, só me perdoa Só segura a minha mão Me livre do mal da vida louca Tchau, 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 tchau